Eu não resisti, vou fazer mais um pedacinho, filmar mais um minutinho, pra vocês terem noção disso aqui, meu amigo. Que delícia! Esse negócio daquela jaca comprada na rua, sem sabor. Ó! Hum! Hum! Que delícia, meu amigo! Vê só! Terei quatro. Essa daqui é a minha. Vou matar vocês de inveja. Vê só! A textura! A abelha já tá pausando aqui, ó. Será que chamou a atenção? Alguém quer aí? Hum! Hum! Que delícia! Tirar uma foto aqui, que essa daqui vai ser... Vai ficar na entrada do vídeo. Tchau, tchau pessoal! Esse é o canal Heraldo Carlos Gravações. E eu estou aqui, ó. Nesse paraíso. Sinto Guaribas, Pernambuco. Tchau, tchau! Fica com Deus!